Verão Nordeste está de volta, falando ao vivo aqui da Praia de Boa Viagem, que tem 8 km de orla. E olha, não dá pra vir pra cá e ficar sem provar o caldinho. Tiel, quantos anos vendendo caldinho aqui na Praia de Boa Viagem? 23 anos. E aí você tem caldinho de quê? Tem feijão, camarão, peixe, caldeirada, cebola e mocotó. Esses aqui são peixe, caldeirada, cebola e feijão. Faz ideia de quantos litros de caldinho você vende aqui num sábado, por exemplo? 25, 26 litros, 30 litros, média essa. Bom demais, hein? E soube que já teve até convite pra trabalhar em outras regiões aqui do Nordeste? Em Natal, na Paraíba e Maceió. Olha aí, ó. Ele falou do Rio Grande do Norte. Vamos pegar aqui ao Norte, onde está a repórter Michelle Rincon. Sei que você está numa praia onde fica o maior cajueiro do mundo, Michelle. E atrai muitos turistas, certamente, né? Boa tarde. Oi, Clarissa. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá em casa. Realmente, muitos turistas, olha só. Já tem gente aqui, ó, lotando mirante do maior cajueiro do mundo, na praia de Pirandir do Norte, na Grande Natal. Fica exatamente no município de Parnamirim. Aqui são 8.500 metros quadrados de copa. Nesse que é o maior cajueiro do mundo, cresce cerca de 1 metro, 1 metro e meio por ano. Continua crescendo por causa de uma anomalia genética. Mas essa não é a única atração aqui do Rio Grande do Norte, não, viu? Essa árvore, que é uma árvore gigante, é uma das árvores que são atrações aqui no Rio Grande do Norte. Essa é no litoral sul. Tem uma outra árvore no litoral norte, que também faz muito sucesso entre várias outras atrações aqui do estado. Confira aí na nossa reportagem. Que lugar é esse? Pois é, um lugar com esse sol, essas dunas, com parque aquático, muito vento, água morninha e transparente, tem que entrar no seu roteiro do verão. Vale a pena, quem quiser vir, vale a pena. Então anota aí. Nós estamos em Maracajau, praticamente uma praia exclusiva. Fica a 55 quilômetros de Natal. É uma vila de pescadores com apenas 2 mil habitantes, pertencente ao município de Macharanguape. E uma das principais atrações é o mergulho nos parrachos que ficam logo ali, ó, a 7 quilômetros da praia. Custa R$ 98,00 por pessoa. Pra chegar lá, leva uns 10, 15 minutinhos de lancha até o flutuante, que é nosso ponto de apoio. Agora, toda essa área aqui, ela precisa de um cuidado, um manejo ambiental. Existe um limite máximo de pessoas que podem visitar a área, né, e um controle bastante rígido em relação a isso, pra que se assegure a qualidade de vida dos corais. Tanto cuidado é pra preservar esse berçário marinho. Sabia que mais de 160 espécies de peixes já foram catalogadas por aqui? Você vê praticamente tudo que tá ali embaixo, os peixinhos passando, foi bacana, gostei muito. Esses recifes são de formação calcária e tem milhares de anos. Pra se ter uma ideia do tamanho disso aqui, são 13 quilômetros quadrados, quase 30 campos de futebol. Então, bora deixar de papo e cair no mar com o cilindro, pra poder passar mais tempo lá embaixo. Nesse tipo de mergulho, é preciso pagar um valor extra de R$ 120,00. Esse peixinho listrado de amarelo é a chira. Ao lado está a cioba, esse peixe avermelhado. Um peixe bem gostoso, aliás. E falando em comida, eis que surge um cardume de sardinha. O linguado que se arrasta na areia com os dois olhos do mesmo lado é um peixe diferenciado. E entre os bonitinhos, tem o budião azul e o cirurgião preto ou amarelinho. O nome cirurgião é por causa da cauda deles, é afiada como bisturi. E ainda tem esse molusco na concha, as arraias, a lagarta de fogo. Por fim, entre os que eu mais gostei, o polvo. Olha como ele se movimenta, muda de cor, se camufla. E ao fim de tudo, ainda tem esse naufrágio aqui. Um barco todo de madeira, cercado de mistérios, porque ninguém sabe ao certo a história dele. Como a profundidade aqui varia entre 3 e 5 metros, ele certamente teve dificuldade para chegar ao litoral. Desvantagem para quem navega, vantagem para quem está aprendendo a vergonhar. Nossa, é muito bom, uma superação, foi maravilhoso. Eu achei que eu nunca fosse conseguir. Olha aí a galera do kitesurf. As aulas custam 130 reais. E aqui ainda tem um ponto que agrada a turma toda. Às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes as crianças não praticam, né? E os lugares bons, às vezes é só areia, né? Você chega lá, tem que ficar sentado na areia. Aqui não, aqui dá para fazer outras atividades. Dá para ir mergulhar, dá para ir para a piscina, dá para fazer um quadriciclo, andar de cavalo. É, de fato, pagando a entrada de 54 reais no parque aquático, dá para ter 6 horas de lazer garantido com uma infraestrutura de restaurante, bar, banheiro. Tá, mas se o seu lance é fora da água, então vem comigo dar uma volta de quadriciclo. 30 minutos de passeio pelas dunas custam 75 reais. Dá para ir duas pessoas em cada quadriciclo. A gente começa a beira-mar, pega um atalho e logo ali avistamos as dunas. E acelerando mais, dá uma adrenalina danada. Na volta para Natal, você tem que parar aqui na Árvore do Amor. Na verdade, não é uma árvore, são duas. Duas gameleiras que, por causa da força dos ventos, se uniram num abraço e deram origem a muitas histórias. A crença popular é que o casal que se beija embaixo aqui da Árvore do Amor nunca mais se separa. Eu, particularmente, nunca tentei. Mas quem já experimentou garante que dá certo. Eu sou casada há 20 anos, vim com minha esposa no início, beijei, noite de lua cheia e até hoje deu tudo certo. Há três anos eu vim aqui, já vim casada, beijei, tirei foto e continuo casada até hoje. Pois é, muita história envolvendo, né? Tem muita história envolvendo essas árvores aí. Aqui tem muita história também, né, Alan? Verdade. Tem bastante história. O mais curioso é que esse cajueiro está no livro dos recordes. Foi comprovado pela própria equipe do Guinness, estiveram no parque, escavaram o solo e tiraram folhas de várias partes para fazer comparação genética. E aqui, essa árvore, o caju, o maior cajueiro do mundo, não para de crescer? Ele não para. Esse gigante, ele cresce aproximadamente um metro e meio por ano. Pois é, e o pessoal gosta de tirar foto. Olha só, vamos ver aqui. De onde você é? Está tirando foto para levar para onde? Brasília. Olha só, que coisa boa. Então, vamos lá para a Bahia para ver como é que estão os turistas por lá. Aproveitando muito aí, Ana Valéria, conta para a gente. Olha, aproveitando sim, é o som do salão de roda, que é a cara da Bahia, né? Turista é o que não falta. Esse ano está bombando de turista por aqui, viu? Eu volto a falar de Arembé, que é uma praia que fica a 40 quilômetros de Salvador e que hoje está lotada, assim como todo o litoral norte. Mas olha só, a Bahia é grande, viu? E tem muita beleza ainda para a gente conhecer. Então, eu vou convidar você para ir comigo até o outro lado, até o Baixo Sul, na Bahia de Tinharé, onde fica a ilha de Boipeba. Um paraíso que vai ser cenário de De Volta para Casa, que é a próxima novela da Globo. Se prepara, segura o fôlego, porque lá é lindo demais, gente. Vamos comigo. Admirar a beleza da Bahia de Todos os Santos é só o começo da nossa aventura até a ilha de Boipeba, no Baixo Sul da Bahia. Saindo de Salvador de Ferri Boat, o preço da travessia varia, de acordo com o tamanho do carro. Chegando na ilha de Itaparica, é só seguir a estrada por 110 quilômetros até a localidade de Graciosa, no município de Itaperuá. Um pequeno porto, onde o carro pode ficar estacionado. Várias lanchas levam até o paraíso de Boipeba. No caminho pelo rio, vale uma paradinha em Cairu, uma das mais antigas vilas do Brasil. Aqui, as ruas estreitas têm uma tranquilidade rara. O convento de Santo Antônio, do século XVII, foi a primeira construção barroca do país. Um tesouro tombado desde 1941. Bem, vamos seguir viagem, porque a gente ainda tem muito pra ver. Aqui, aquele cantinho ali é imperdível. Uma pequena vila de pescadores, batizada de canavieiras. E a criatividade dos nativos garante surpreender a gente pelo paladar. Cinco bares flutuantes formam uma rústica praça de alimentação sobre as águas. Nessas balsas, o carro-chefe é a ostra. E é cultivada assim, ó, artesanalmente. Bora puxar, Tânia? Vamos lá, vamos lá. Puxar. É pesadão. É pesado, mas... Tá acostumado de ar. Dizem os pescadores, os nativos, que a ostra é super boa pra namorar. Ah, é, com certeza. É muito... É viagra natural. A ostra não tem... Sem comentário. Eu mesma aprovo. Agora, de barriga cheia, partiu Boipepa. Na chegada, o encontro do rio com o mar forma uma paisagem de tirar o fôlego. De cara, a gente vê a vocação turística do lugar. Tem barraquinhas para atender ao visitante. E quem quiser, pode se arriscar em atividades náuticas. A vila é pequena e acolhedora. Nas ruazinhas estreitas, antigas casas de pescadores. A igrejinha do Divino Espírito Santo foi uma das primeiras construções. A infraestrutura hoteleira é ótima. Vai desde pousadinhas simples, às mais descoladas, em meio à natureza. Boipepa é bem servida de restaurante. Depois do jantar, se der sorte, o turista pode caminhar pelas ruas atrás dos abiapunga. Uma das mais antigas manifestações culturais da região. Nasceu nas senzalas, para homenagear os moros. Já que a pegada aqui é curtir o dia, vamos nessa. Dar um passeio em volta da ilha. Um dos mais procurados pelo turista. A primeira parada é nas piscinas naturais de Moreré. Um paraíso de água rasinha e transparente. É muito diferente para uma paulista encontrar essa questão da natureza em abundância. É muito bacana. Isso aqui é um paraíso. Já é a segunda vez que eu venho e sempre perfeito o lugar. É sensacional. Vamos seguir nosso caminho pelo mar. Parada obrigatória na Praia da Coeira. Foi aqui que um antigo pescador ficou famoso por cozinhar a lagosta fresquinha na própria água do mar. Cada dia você inventa coisa nova. Essa aqui é qual? Lagos no abacaxi. Não, lagos no abacaxi. Ela leva abacaxi, manga, mangiri com agosto. Seguindo viagem, um encontro inesperado com baleias de Ubarth. As gigantes que adoram a região de água quentinha para namorar e ter filhotes. Mais adiante, outro paraíso. Agora, a Praia de Castelhano, onde a gente só chega de barco. Por enquanto, a Ponta do Castelhano é pouco conhecida. Mas logo, logo, vai ficar famosa. É que esse lugar está sendo cogitado para cenário da próxima novela das nove da Rede Globo. Vai ajudar tanto na questão do turismo, quanto em outras questões em si. Eu acho que vai ser uma revolução total. No fim da tarde, vale um passeio de canoa pelo manguezal. Depois, é só parar e contemplar. O sol se despede e a lua chega para continuar a brilhar o paraíso. E aí, curtiu? Pois é, a Bahia é cheinha de paraísos assim, viu? Só que agora a gente vai lá para Paraíba. Juliano Roque, conta pra gente como é que está esse verãozão por aí. Oi, Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde para a Bahia, para toda a Bahia que eu acho massa. Boa tarde para todo o Nordeste. E a gente, eu estou na Praia do Jacaré, que fica na região metropolitana de João Pessoa, bem pertinho aqui da capital, no município de Cabedelo. Essa praia é uma praia fluvial. É o encontro do mar com o rio Paraíba. E o resultado desse encontro aqui, desse casamento da natureza, é essa paisagem bonita, deslumbrante. No finalzinho da tarde, isso que fica espetacular, com o pôr do sol, de tirar o fôlego de qualquer um. Agora, além da Praia do Jacaré, você vai ter a oportunidade agora de passear e conhecer mais duas cidades daqui do estado. Areia e bananeiras. É um passeio pela história da Paraíba, com muito turismo de aventura também. Aperta o cinto, relaxa aí e assiste comigo. Bora lá. Fechamos João Pessoa pela BR-230, sentido de Lina Grande. A areia fica no brejo da Paraíba, a 130 quilômetros de João Pessoa, a cidade de Casario 46. É diferente, as pessoas são mais na rua, né? Olham pra gente, dão bom dia. Cumprimentam, né? Cumprimentam, exatamente. É terra de Pedro Américo, um dos mais importantes pintores do país. O filho ilustre é lembrado com busto na praça. Do lado fica o Casarão José Rufino, o primeiro sobrado construído em areia. Já foi fórum, casa comercial, residência e hoje, sede da Secretaria de Turismo da cidade. O sobrado mais antigo de areia, preserva até hoje a estrutura original, do século XVIII. Aqui morou um dos homens mais poderosos da região, um português, conhecido como marinheiro Jorge. Foi ele que mandou construir, aqui nos fundos do sobrado, 12 senzalas. Seis aqui em cima e mais seis na parte de baixo. Na mesma rua, a casa em arte-decor é residência. É um estilo decorativo de origem francesa e que marcou os anos 20. Dona Sílvia, de 92 anos, viu areia crescer da varanda de casa. Acima de areia, não tem nada, não monte nada acima dela. Ao lado da casa, fica a Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Conceição. E do outro lado da cidade, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É construído por negros, para ser frequentada por escravos da região. O Teatro Minerva, reformado recentemente, é o mais antigo do Estado. Tem 158 anos. A deusa da Fica, no alto da fachada. Quem já passou por esse palco aqui? Nós podemos citar Elisabeth Savala, José Ero Wilker, a bailarina Ana Botafogo, como também Lima Duarte, dentre outros que aqui passaram. Seguimos para a zona rural, que também tem muitos atrativos. Tem comida regional autêntica, do jeito que se faz na roça. Uma delícia. A visão é linda, a comida é maravilhosa. Até o porta-talher é de folha de bananeira. E quando bate aquela preguiça depois do almoço? Um balanço na rede e não existe coisa melhor, né? A região é conhecida também pela produção de cachaça. As visitas aos engenhos são paradas obrigatórias no brejo. Achei muito bonito mesmo a forma que eles produzem. Achei uma experiência muito válida. Para chegar em bananeiras, seguimos por duas rodovias estaduais. As PBs 079 e 105. Rodamos 47 quilômetros. Começamos pela igreja de Nossa Senhora do Livramento, a Catedral de Bananeiras. É um patrimônio cultural, histórico. Então toda a história da cidade, ela está baseada para a cultura religiosa. Nos arredores da cidade, outro ponto de turismo religioso. O Cruzeiro de Roma, como é chamado, é o destino de peregrinos da Paraíba e de todo o Nordeste. Bananeira já foi considerada a maior produtora de café do Nordeste. Mas isso foi no começo do século passado. E era por esse túnel aqui, com 200 metros de extensão, por onde passava uma linha de trem, que a produção de café era escoada. A linha férrea não existe mais e o local virou ponto de visitação. O roteiro gastronômico segue também pela zona rural. Quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Eu vou trazer muita gente da minha família aqui. Esse é um dos pontos mais bonitos da região. Olha que lindo. Daqui, a gente consegue ver, dá para observar, aproximadamente oito cidades que ficam no entorno. Estamos a 550 metros de altitude. O lugar é perfeito para a prática de esportes de aventura. Em curto e rapel, encontra aqui uma vista linda, guias profissionais e certificados e todo o cuidado com a segurança. Eu nunca tinha me aventurado numa escalada, mas criei coragem e vivi uma das melhores experiências que já tive. A sensação é muito boa. É tranquilo o passeio o tempo todo. Do meio para baixo é só curtir o passeio. Eita, que a Paraíba é linda demais. Do litoral ao sertão não tem jeito não, minha gente. Agora daqui de Cabedelo, da Praia do Jacaré, eu vou fazer contato, vou seguir agora o passeio para o Piauí. Chamo agora a repórter Neyara Pinheiro. Oi, Neyara, boa tarde. Mostra para a gente as belezas do Piauí também. Olha só, a gente está aqui na Praia do Coqueiro, que fica a 350 quilômetros de Teresina, neste belo cenário aqui do nosso litoral, que só tem 66 quilômetros. Mas a beleza é incrível. E a gente vai entender por que essa praia é uma das mais procuradas aqui do Piauí, olhando para o mar. Vê como ele é calminho, ondas pequenas. E por conta disso, muita gente procura essa praia para aprender a prática do kitesurf. Muitos kitesurfistas, mais tarde aqui, a tardinha, a praia fica cheia de pipas. Agora, para admirar esse cenário, as pessoas também aproveitam os bares e os restaurantes que ficam durante toda essa faixa de areia. Aqui tem bar e restaurante para todo bolso e para todo gosto. Mais tarde tem DJ, é super animado. Agora a gente está aqui na Praia do Coqueiro, como eu falei no litoral, mas eu queria falar um pouco da nossa capital, Teresina. Você sabia que ela é a única capital do Nordeste que não tem praia? Mas nem por isso ela deixa de ter muitos encantos. É uma capital quente. É a cidade verde. Vejam só. Olhar a capital do Piauí é constatar que Teresina pode tranquilamente ostentar o título de cidade verde. No meio dessa natureza urbana, existem quatro parques públicos, onde dá para fazer várias atividades ao ar livre. A melhor delas, na opinião de muitos frequentadores, é apreciar o pôr do sol com os amigos. A gente gosta de botar os paninhos e ficar só de olho, só esperando. O conjunto turístico da Ponte Estalhada é o principal cartão postal da cidade. Aqui há um bosque, pista para a prática de caminhada e um parquinho. Tem gente que vem só para tirar fotos. É um lugar bastante interessante para nós, da fotografia, e também para o lazer da família, crianças, né, para brincar e tudo isso. O mirante, no alto da ponte, é outro destaque. Daqui o visitante aprecia a capital do Piauí em 360 graus e a 100 metros de altura. O espaço abre de terça a domingo. A entrada custa R$ 3,00. Estudante e professores pagam meia entrada. Idosos e crianças menores de 11 anos não pagam nada. Do alto para o chão, nós viemos conhecer um outro ponto turístico que faz bastante sucesso em Teresina. É o artesanato em cerâmica. Tanto que, na capital do Piauí, um bairro inteirinho se dedica a produzir peças em argila. Bem-vindos ao Pote Velho. Daqui, da beira do rio, os artesãos tiram a argila, matéria-prima para a produção das peças. A gente trabalha com as peças regionais, trabalha retratando a cultura do nosso bairro, que é muito forte a questão da pesca. E quando os clientes têm algumas ideias também, eles trazem para a gente, para a gente botar em prática. Hoje, as peças produzidas decoram ambientes sofisticados, dentro e fora do Brasil. A cerâmica do Pote Velho é conhecida pelo óxido de ferro. Esse vermelho é a cara de Teresina, é a cara do Poti, essa cerâmica. Aí todo mundo se encanta com ela. E é uma argila de qualidade, é uma das melhores argilas aqui da região nordeste, é a nossa aqui do Pote Velho. Além do artesanato, o turista pode conhecer a história de Teresina, já que a cidade começou a partir do bairro, criado na beira do rio Poti, há 165 anos. Quando a gente mostra as nossas riquezas, os nossos postais, as nossas naturalidades, as pessoas não acreditam que é Teresina. Então Teresina é lindo, Teresina é gostoso, Teresina é bom. A cidade das cores é também a cidade dos sabores. Você já deve ter ouvido falar sobre uma ave que por aí afora ganha vários nomes. No sudeste, é galinha da Angola. No interior do nordeste, ela é chamada de Guiné. Mas aqui no Piauí, o sabor inconfundível do nosso tradicional capote é um dos mais preferidos nos restaurantes da capital. O público de Teresina está se tornando cada vez mais exigente no ramo da gastronomia. O prato leva em média 50 minutos até ficar pronto. Você vai dando algum toque, só o tomatezinho cereja para decorar e somente. Porque o cheiro verde, aqui no nordeste nós gostamos muito, a pimenta do reino, pimenta de cheiro. Em Teresina e no restante do Piauí, é costume servir o capote misturado ao arroz. O prato assim dá para pelo menos quatro pessoas. Ele é muito bem apresentado. Olha só a decoração. Do jeito que o prato é gostoso, mais gente vai ficar querendo. Olha só, você ficou vendo aí o capote? Olha o que a gente está mostrando agora. Um peixe pargo, fritinho, que daqui a pouco a nossa equipe vai devorar, viu? E olha só, eu continuo aqui da Praia do Coqueiro. Aqui é a dona Marta, uma turista que veio lá de Natal só para curtir o nosso litoral. Está gostando, dona Marta? Muito. Eu adoro o litoral piauiense, apesar de lá ter muitas praias, mas eu sempre venho duas vezes por ano. É sempre bom variar, né? Então aproveite bastante a praia. Bom, a gente está na Praia do Coqueiro, mas eu soube que a Insergipe, viu? É, Priscila, tem uma praia com o mesmo nome que o nosso. Ou melhor, só que o nome vem no diminutivo. É isso mesmo, Priscila? É isso mesmo, né, Yara? Olha, você sabe que esse Nordeste a gente vai se surpreendendo com os atrativos. A festa aqui no barco, gente, continua, viu? A criançada brincando, o pessoal dançando, um forrozinho, é uma animação danada. Agora, nessa praia aí que você falou, a Praia do Coqueirinho, o ritmo é bem diferente, viu? Por lá, a ordem é desacelerar, é deixar o relógio parado, deixar em casa e deixar o tempo, os coqueiros, fazerem você relaxar completamente. A Carla Suzane foi conhecer, vamos ver. Aracaju é o nosso ponto de partida. Nem precisa dizer porque essa cidade, de praias lindas, com águas morninhas, é também carinhosamente chamada de a pequena mais charmosa do Brasil. Me surpreendi, tamanha a beleza, a natureza que tem aqui. E tem muito pra surpreender mesmo. Experimente seguir pelo litoral sul. Começando na praia de Aruana. O caminho que beira o mar, tem o charme das praias da cidade, com o colorido do kitesurf. Sem sair da rota das praias, vamos pegar a rodovia dos náufragos. 30 quilômetros de estrada separam Aracaju de uma praia de veraneio, mas sem tanta agitação, a Praia da Caueira. Esse é o destino de muitas famílias. Mas vamos seguir um pouquinho mais adiante, 4 quilômetros. É que lá na frente, a natureza reservou um recanto, chamado Coqueirinho. Quem chega até esse pedacinho do litoral sul de Sergipe, tem a impressão de que está realmente num paraíso. Bem mais perto do céu. É que aqui, a natureza é quase intocada. De um lado, mar. Do outro, coqueiros. É ou não é? Pra gente se sentir assim, relaxada, sossegada. Assim, num paraíso, hein? E entre eles e o mar, corre um braço do rio que deságua na praia. E tem um detalhe que faz esse lugar ainda mais tranquilo. É que somente na maré baixa é possível aproveitar tudo isso. Tem de tudo aqui na nossa praia. Rubalo, carapeba, tainha, pescada, tudo. No Coqueirinho, os dias seguem o ritmo das marés. E é aquela coisa, né? Só mesmo estando aqui, pra ter a real noção, pra compreender o significado da palavra desacelerar. Não dá pra ter pressa num lugar como esse. É um recanto pra quem quer fugir de horários, de estresse. Pra quem quer deixar o tempo passar. Coqueirinho é quase como um caso de amor. Quando eu conheci aqui, veio pra mim que foi o amor à primeira vista. A praia do Coqueirinho. Dá tranquilidade, pra animação e pra seguir viagem. Vamos pro Recife, Clarissa. Pois é, aqui na Praia de Boa Viagem, tá todo mundo aqui, ó, também esperando o tempo passar, relaxando, curtindo essa praia urbana aqui do Recife. Bem de fácil acesso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já, já a gente segue o nosso giro pelos encantos e belezas do Nordeste. Não sai daí. Não sai daí.